Olá, quem fala é o professor Emerson Leandro, tá? Nós vamos trabalhar agora com sistemas lineares, certo? Vamos começar com o sistema mais simples. Só que antes eu gostaria de mandar um alô aí para Luiz Carlos, né? Lá do primeiro ano de informática, tá certo? E um abraço, viu? Obrigado aí por contribuir com os nossos vídeos, tá sempre dando like e por ter feito aquele vídeo para nos ajudar. Um abração, viu Luiz? Saudades aí de você lá do IEF, ok? E aí aproveitar também que acabou de entrar em contato conosco também Luiz Neto, né? Lá do sexto ano, né? Da escola Adalgisa, né? Um abraço aí Luiz Neto e para todos vocês, né? Ok? Então vamos lá. Ó pessoal, sim Luiz, e obrigado aí por estar dando like e acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre sistemas lineares, tá? Por que eu toquei nesse assunto? Bom, isso é um assunto do século, oitavo ano, só que a gente vê também no nono, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Porque às vezes uma questão, ela tende a chegar a um ponto que você só resolve por sistemas, tá certo? Isso acontece em PA, em PG, em matrizes, em determinantes, em relações trigonométricas, em equações, né? Do segundo grau, em funções, né? Então quando isso ocorre, você tem um grau de dificuldade, em virtude de uma quantidade de variáveis, aí você tem que recorrer a um sistema linear. Eu coloquei um sistema linear aqui, o mais simples, tá? Que envolve duas equações, tá? Consequentemente, duas, né? Incógnitas, tá bom? E aí eu preciso, né? Utilizar esse sistema para eliminar uma incógnita e para poder encontrar outra incógnita, tá certo? Como é que a gente faz isso? Do jeito que está aqui, eu não consigo eliminar nenhuma. Eu vou trabalhar aqui pelo método da adição, que a gente tem três métodos, né? Para calcular. Três ou mais métodos, né? Deve ter mais aí, tem outros métodos. Mas os principais, que é por adição, tá certo? Que é por escalonamento ou por substituição, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com adição, gosto muito de trabalhar com adição, né? É bem mais simples, tá bom? É o que nós vamos fazer. Então, do jeito que está aqui, eu não consigo, né? Se eu passar aqui uma retinha aqui e for subtrair aqui, ó, eu não vou conseguir eliminar nenhum x e nenhum y. Então, eu tenho que usar uma técnica para eliminar o x ou o y. Eu vou tentar eliminar aqui o x. Qual é a técnica? Eu já estou observando aqui que se eu multiplicar, certo? Tudo isso por três, certo? Toda essa equação por três, eu vou conseguir eliminar esse x aqui, tá bom? Então, eu vou refazer aqui, ó, vai ficar três vezes x, vai ficar menos três x. Três vezes quatro y, menos doze y. Vai ser igual a três vezes zero, zero, ok? Eu enxerguei que se eu multiplicar por um três, eu vou eliminar o x em virtude deles terem o quê? De eles terem opostos, tá bom? Então, eu vou repetir o caso aqui, a segunda equação, tá bom? Aí, três x mais dois y igual a cinco, beleza? Joinha? Então, vamos lá. Aí, agora sim eu vou fazer, ó, fazer a nossa adição. Isso aqui, menos três mais, não tem, mas significa, né, que existe. Eu vou aqui, ó, cancelar, né, o x, então vai ficar menos doze mais dois y, vai ficar menos dez y, certo? Igual a quanto? Zero menos cinco, vou ficar aqui contra essa subtração com cinco, né? Então, eu vou ter aqui, é... Menos y vai ser igual a cinco, dividido por dez, beleza? Aí, eu vou simplificar tudo isso aqui por cinco, tá bom? Simplificar isso aqui por cinco, eu vou ter um sobre dois, né? Só que aí o sinalzinho tá negativo, vamos multiplicar aqui por menos um, né, outra técnica que a gente usa. Então, vai ficar aqui, y vai ser igual a menos um, meio, né? Como é que você faz, então, professor, para tirar a prova, tá bom? Vamos ver se esse valor tá verdadeiro, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer esse menos y pra cá, pra equação, né? Então, eu encontrei o valor de y, que deu quanto? Menos um meio, beleza? Então, eu preciso encontrar o valor de x. Então, eu vou pegar essa equação aqui agora, ó, pra encontrar o valor de x. Menos x, menos quatro, vezes, quanto é o valor de y? Menos um meio, né, ó? Vai ser igual a zero. Menos x, aí eu vou multiplicar, quatro vezes um, quatro, né? Menos por menos, mais. Então, vai ficar mais quatro sobre dois, igual a zero. Menos x, mais, quatro dividido por dois, dois, igual a zero. x, menos x, vai ser igual a menos dois, né? A incógnita negativa aqui, a gente não pode deixar, multiplicar por menos um, né? Então, vai ficar que x vai ser igual a dois, beleza? Eu vou multiplicar aqui por menos um, então vai ficar todo mundo positivo, jóinha? Agora, o que é que a gente tem que fazer? Tem que testar, né? Se eu pegar esse x aqui, o dois, substituir aqui, e esse menos meu substituir, vai ter que dar zero. Tá bom? Vai ter que dar zero. Então, como é que nós vamos fazer isso aí, certo? Eu vou fazer aqui, tá? As espaços aqui, eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e copiem essa parte, tá bom? Então, eu vou substituir agora, ver se os valores que eu encontrei são verdadeiros. x é quanto? 2. Menos 2, menos 4, vezes. Quanto é y? Menos 1 meio. Menos, né? 1 meio. Certo? Joinha? Então, é igual a zero. Aí você vai ficar aqui, ó. Menos 2, menos por menos, mais. Mais 4 sobre 2, igual a zero. Vem pra cá, menos 2, mais 4 dividido por 2, dá mais 2 igual a zero. E de fato, né? Menos 2 mais 2 vai dar igual a zero. Então, significa o que, pessoal? Que os valores que nós encontramos para y, né, menos 1 meio, e para x, né, igual a 2, são os valores verdadeiros. Nós tiramos a prova, ok? O sistema zinho linear, depois a gente repete mais pra vocês. É importante para resolver outros problemas, viu, no dia a dia, tá bom? Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.